Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar pra vocês um Sandero Authentic 1.0 16 óvulas flex, veículo do ano de 2012, para-choques na cor, aro 14 com perfil do pneu 18565, carro muito bem conservado, já veio com calotas manual, chave reserva, vou mostrar pra vocês a parte interna do veículo, possui vidros elétricos, travas elétricas, alarme, banco do motorista com ajuste de altura, volante com regulagem de altura, direção hidráulica, CD player com MP3, com entrada auxiliar e com entrada de pendrive, ar quente, ar condicionado, desembaçador traseiro, veículo com apenas 42.732 km rodados, tá novíssimo mesmo, veículo pra quem busca economia, possui uma excelente relação com os benefícios, um veículo bastante econômico, então é um veículo pra quem busca economia, mas não abre mão do conforto da direção hidráulica, do ar condicionado, com certeza o sander vai te atender muito bem, os bancos traseiros possuem encostos de cabeça, tá bem bonito mesmo, possui um porta-malas grande também, bastante espaçoso, essa versão conta com blacklight. Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar, isso garante que você está comprando um veículo de qualidade, isento de qualquer histórico de sinistro, meilão ou até mesmo locação. Taís Sandero Autentic, sou aqui na Classific Carros, nosso endereço é Rua Carolina Florença, número 410, nossa loja é Classific Carros, nosso site é vocedecarro.com e nosso telefone é 019-3243-6665. Quer mais informações sobre esse veículo, preços e outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso e ainda faz simulação de financiamento, www.vocedecarro.com. Essa é Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos o seu usado na troca, vem pra loja, vem!